Gente, olha, hoje que é Dia Internacional da Mulher, tem a abertura oficial do Parque da Mulher, lá na Jotiuca. Estão instalados 12 food trucks, todos comandados por mulheres. O Ivan Lemos está ao vivo por lá e vai nos contar agora quais são os detalhes, o que foi preparado então para essa inauguração tão especial. Hum, já vi que é comida, hein? Tem a ver com comida. Que delícia, Ivan! Bia, pois é, eu tirei até a minha imagem nesse momento, porque a imagem que interessa é essa aí, ó. Um arroz de camarão com polvo, porque o Parque da Mulher, que fica aqui na Jotiuca, o carro-chefe dele é exatamente isso aí, a boa gastronomia que tem aqui em Alagoas, que tem aqui em Maceió. São 12 food trucks aqui nesse espaço, seis nessa parte onde a gente está agora. O pessoal já está aqui aproveitando, já está tudo funcionando. E outros seis num outro lugar, mais à frente aqui, nesse mesmo espaço aqui, que é o Parque da Mulher. Uma área arborizada, bem aconchegante, iluminação especial. Estava chovendo um pouquinho agora, mas nem isso espantou o pessoal que está aqui não. O pessoal está interessado mesmo em comer a boa gastronomia. São 12 empreendedoras que trabalham aqui, que ganharam esse espaço de acordo com o edital. Uma delas é a Carla Bianca, a gente vai começar agora. Carla especialista, estou vendo aqui o arroz de polvo. Um espaço importante, interessante, para dar espaço para os empreendedores, né? Com certeza. A gente sempre batalhou e lutou para ter um espaço nosso de food trucks. E esse espaço foi aberto para a gente, especificamente mulheres. Desde novembro foi aberto o edital e nós participamos dessa licitação. E doze mulheres foram contempladas e hoje a gente está aqui buscando a nossa sustentabilidade, né? Nosso sustento e, graças a Deus, está dando super certo. Tem bastante opção aqui. Tem bastante opção aí. A casa está cheia. A gente, mesmo todos esses dias tivemos muita chuva, mas o pessoal é fiel. Espera a chuva parar e volta e senta aqui, fica embaixo. E a gente está muito feliz com o movimento daqui da praça. Carla, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Prato está aqui. Não é meu, Beatriz. Esse aqui é de uma cliente que vai experimentar já, já. Mas fica o convite para as pessoas virem para cá aproveitar esse espaço tão legal aqui no bairro da Jatiuca. Doze mulheres que são as donas dos food trucks. Todas mulheres, todas empreendedoras. Eu volto com você.